RDC-TV, o Rio Grande se conecta aqui. Eleições 2018, o RDC-TV realiza debate eleitoral com candidatos ao governo do estado. Violência nas estradas, 10 pessoas morreram em acidentes nas rodovias estaduais e federais no Rio Grande do Sul. Especialista dá dicas de como amenizar sintomas de irritações alérgicas características da primavera. Confira como fica a previsão do tempo para amanhã nas principais regiões do estado. Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. O Rio Grande se conecta aqui. As 11 horas e 53 minutos da noite deste sábado, começou oficialmente a estação mais colorida do ano, a primavera. A estação das cores, da alegria, das flores. Aos poucos elas desabrocham nas árvores e colorem as ruas da cidade. Algumas fazem mistério e demoram para aparecer. Outras são tímidas e nascem aos poucos. E tem aquelas que querem mostrar que já chegaram para ficar. O inverno dá tchau e as boas-vindas agora é para a primavera. E depois de um inverno longo e rigoroso que há um bom tempo o gaúcho não via, vem a primavera para tirar todo mundo de dentro de casa e enfeitar a cidade. Afinal, a estação que é das flores também é das cores. O sábado deste fim de semana marcou o começo da primavera, estação que é a preferida desse trio. A Isa, a Júlia e a Lu. As amigas aproveitaram para se refrescar embaixo das árvores floridas da redenção para colocar o papo em dia e curtir o clima. Então, gurias, para vocês, a primavera é a estação mais favorita? E por que? Eu quero saber. Bom, para mim é porque começa daquele start, assim, no calor, não só no verão, mas mais no calor e nos dias bonitos mesmo. E não é tão quente nem tão frio, então é bom. É realmente aproveitar o lado livre, assim, né? O lado da rua e tudo mais. Primeiro que o meu aniversário, né? Na primavera. Mas é por causa do tempo mesmo. Dá vontade de sair de casa, não fica aquela chuva, quando sai de casa vê o sol. O período da estação também é marcado pelo aumento das chuvas. Em decorrência do El Ninho, fenômeno atmosférico característico do Oceano Pacífico, o clima e as condições de chuvas podem ser afetados. É comum, nos meses de outubro, novembro e dezembro, chover ao total 200 milímetros no estado. Esse ano, a previsão é que seja um aumento de 85 milímetros sobre essa média. Então, a gente vai ter acumulados em torno de 280 a 300 milímetros em algumas regiões. Mas daqui, em direção a dezembro, a gente tem mínimas em torno dos 20 graus e as máximas em torno já dos 28, 30 graus em todo o estado. E nem tudo são flores. Algumas irritações alérgicas são comuns neste período, devido à produção natural da polinização. As mudanças atmosféricas nessa época de primavera aumentam algumas partículas, aumentam os pólenes, aumentam substâncias químicas oriundas dos vegetais, das flores. E isso está na nossa atmosfera e nós estamos tendo contato. Para quem sofre com as rinites, sinusites e outras famosas ites que costumam aflorar junto com as flores, neste período, o pneumologista dá uma dica importante que pode aliviar a irritação. Empesa nasal com solução fisiológica, que é uma higienização da mucosa nasal muito importante para quem tem alergia e isso, nessa época, deve ser cuidado com mais jeito. Dica anotada, clima bom para sair de casa. Agora basta aproveitar a estação mais colorida do ano. O feriadão de 20 de setembro foi mais uma vez violento nas estradas gaúchas. Dez pessoas morreram em acidentes nas rodovias estaduais e federais no Rio Grande do Sul. E mesmo com fiscalização intensa, foram registrados mais de 110 acidentes. A fiscalização começou mais rigorosa ainda na tarde de quarta-feira, véspera do feriado. Na quinta, dia do gaúcho, foi registrado um acidente em Nonoai, na RS-480, no quilômetro 23. Uma carreta e uma motocicleta colidiram e o piloto da moto morreu na hora. Na sexta-feira, por volta das quatro horas da tarde, um carro bateu em um caminhão na RS-377, em São Francisco de Assis. O condutor do veículo não sobreviveu e o motorista do caminhão sofreu apenas ferimentos leves. No sábado, uma colisão frontal entre veículos causou a morte dos dois condutores em Cachoeira do Sul, na BR-153. Outros quatro passageiros ficaram feridos. E para coibir infrações que levam a acidentes, a PRF e o Comando Rodoviário Estadual atuaram fortemente. Apesar da nossa atuação foi bem rigorosa, tanto na questão da fiscalização do excesso de velocidade, quanto da embriagueza ao volante, nós tivemos quase 7 mil atuações por excesso de velocidade nesses quatro dias de feriado, mas mesmo assim nós tivemos seis óbitos. Para nós, o ideal seria não ter nenhum óbito, mas a gente sabe que a gente depende muito mais do comportamento dos condutores, dos pedestres também, do que só da nossa atuação. Nós tivemos um acidente que nos chamou bastante atenção, foi numa colisão entre um motociclista e um veículo, em que, na realidade, quem acabou falecendo foi o motorista do automóvel. O motociclista teve lesões também, e os passageiros do automóvel, mas, normalmente, o motociclista que é a vítima mais frequente, né? Até pela fragilidade, por não ter tanto a proteção quanto o automóvel, mas foi um acidente que nos chamou a atenção, em virtude do óbito ter sido o motorista do automóvel. Em todo o estado, 169 pessoas ficaram feridas em acidentes, e foram aplicadas mais de 14 mil multas, a maioria por excesso de velocidade. E mais de 300 mil famílias ficaram sem luz em diversas regiões aqui do estado, por causa da chuva intensa e dos ventos fortes que atingiram o Rio Grande do Sul desde sábado. As regiões sul e metropolitana foram as mais afetadas pelo temporal. No final da madrugada de domingo, haviam 50 mil pessoas sem energia elétrica nessas regiões. Em nota divulgada pela CE, no início desta tarde, cerca de 77,5 mil pessoas ainda estão sem o serviço no estado. Não há previsão de quando o serviço deve ser reestabelecido devido à continuidade da chuva. A CE alerta que a falta de luz e problemas provocados pelo temporal devem ser informados preferencialmente por mensagem de texto, mandando a palavra à luz e o número da unidade consumidora para 27307. A Defesa Civil do Estado divulgou informações dos danos causados pela chuva. Até o momento, apenas pequenos prejuízos foram registrados em oito municípios, além da queda de energia. Os municípios são Porto Alegre, Canoas, Cachoeirinha, Pelotas, Charqueadas, Gravataí, São Lourenço do Sul e São Gabriel. Em São Gabriel, o ginásio foi destelhado devido ao vento. E em São Lourenço do Sul, uma família ficou desabrigada. E a Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina prendeu nesta segunda-feira o suspeito de liderar a principal facção responsável por ataques a banco no Rio Grande do Sul. Rafael de Oliveira Azambuja, conhecido como Rafael Seco, estava foragido desde julho do ano passado. Ele foi preso na cidade de Biguassu, em Santa Catarina. Segundo a polícia, a Seco é suspeito de ter participado de um assalto a banco no ano passado e dois neste ano em Porto Alegre. Além disso, ele tem mandados de prisão por roubo a duas casas lotéricas, uma em Alvorada e outra em Porto Alegre. E também há um carro forte. Rafael Seco foi trazido a Porto Alegre pelo Departamento de Investigações Criminais. Vamos falar agora de futebol. Estamos aqui no estúdio com o João Batista Filho para nos contar como é que foi essa segunda-feira para a dupla Grenal. É isso mesmo, JTB. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Eu já começo acionando o repórter Pedro Oliveira, que traz todas as informações do Grêmio, que venceu na rodada e está agora sonhando, inclusive, em conquistar dois títulos importantes. Pedro? Tudo bem, JTB. Os jogadores do Grêmio estão de folga nesta segunda-feira, depois da vitória de ontem, aqui na Arena, diante do Ceará. Com o resultado, o tricolor está apenas 4 pontos do líder do Brasileirão e volta a sonhar com o título. O próximo jogo será no sábado contra o Fluminense e no Rio de Janeiro. Fica a dúvida se Renato irá com os titulares ou reservas, já que esse duelo será bem perto do jogo da volta contra o Tucumã, pela Libertadores. Kahneman foi convocado para a seleção argentina. Ele e Everton estão fora do jogo contra o Palmeiras na 29ª rodada do Brasileirão. O presidente Romildo falou sobre a convocação de Tite, que tirou o Everton do jogo contra o Palmeiras. Dá desequilíbrio no campeonato para o Grêmio? Sim. Sim. Dá desequilíbrio. Sim. Desequilíbrio é fortemente, porque se nos cobram muitas vezes que o Grêmio não tem vontade de ganhar o campeonato brasileiro, mas a própria instituição organizadora nos traz, nos retira um jogador e somente um brasileiro, porque lá na Europa param os campeonatos. Aqui não para. Essa é uma diferença fundamental. A organização do futebol lá está muito mais avançada. Veja bem, se desde o começo do ano se organizam as pautas e as agendas dos campeonatos de modo que pudessem não permitir jogos e jogos de convocação, não teria nenhum problema. Nós não estaríamos aqui discutindo isso. Agora, veja bem o que nós vamos enfrentar. O Diego Everton não está aqui. O Palmeiras. Quem é o Palmeiras? Nosso adversário direto na perspectiva de alongarmos nossa participação e até sermos vitoriosos e até possibilidade de campeão no campeonato brasileiro. desequilibra? Claro que desequilibra. Está aí, está aí o presidente do Grêmio, Romildo Bozan, nesse stand-up do nosso querido Pedro Oliveira. E a gente, claro, tem material do Internacional também, que desembarcou em Porto Alegre, trazendo na sua bagagem o ponto conquistado em São Paulo importante. Mas quem conferiu todos os detalhes do desembarque do Inter foi o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, JB? O Inter desembarcou na manhã desta segunda-feira aqui no aeroporto Salgado Filho, após empate contra a equipe do Corinthians lá em São Paulo. Agora os jogadores estão de folga e voltam aos treinos apenas amanhã à tarde. Com o resultado, o Inter caiu para a terceira colocação e foi ultrapassado pelo Palmeiras, nos critérios, mas continua apenas um ponto do líder São Paulo. O próximo jogo será domingo, às 16 horas, contra o Vitória, no Beira Rio. O volante, Patrick, levou o terceiro amarelo e está fora do jogo. Quem conversou com a imprensa foi o treinador Odair Helman. Mas dentro de um contexto geral, acho que a equipe fez uma boa partida e, mais uma vez, após uma derrota, reage, não sofre a segunda derrota seguida. Isso é muito importante para uma equipe e eu não tenho falado só do grupo. Eu não tenho só da boca para fora. A gente tem realmente usado o grupo hoje, o Klaus e o Emerson jogaram. O Klaus fazia tempo que não jogava, fez uma boa partida. Emerson também. Então, a valorização do grupo. E o Damião, ele voltou de uma lesão, estava buscando a sua melhor performance. Já estava, semana passada, já no melhor aspecto, em todos os sentidos. Mas o Jonathan vinha de uma sequência e eu esperei um pouquinho mais para dar essa oportunidade de o Damião começar. Começou hoje, fez um bom jogo, fez o gol. Então, é isso. Daqui a pouco, se tiver que colocar o Jonathan novamente, numa outra oportunidade, certamente colocarei, como colocarei outros jogadores. Porque o grupo tem me dado boa resposta. Isso me passa uma confiança. Tá aí, técnico Odair Helmo no Inter. Assim como o Grêmio, os dois, a dupla Grenal volta a trabalhar nesta terça-feira, às 13h30 da tarde, Fábio. Obrigada, Jatabê. Então, gente, nós vamos agora a um rápido intervalo. Não saia daí. E daqui a pouco, a RBC-TV realiza o debate eleitoral com os candidatos ao governo do Estado. É um momento importante na democracia brasileira, onde os eleitores vão poder conhecer mais sobre as propostas dos candidatos a governador do Rio Grande do Sul. De imediato, vamos acionar a nossa equipe de reportagem que acompanha a movimentação pré-debate. A repórter Manuela Veiga está na redação da RBC-TV e nos traz todas as informações. Boa noite, Manuela. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o Jornal da RBC. Mais uma vez, estamos aqui ao vivo, direto da nossa redação. E a expectativa é que próximo dia 7 de outubro, mais de 147 milhões de eleitores devam ir às urnas para decidir pelo seu candidato, deputado federal, estadual, senador, governador e também presidente. E agora, nesse período eleitoral, a RBC-TV abre espaço e promove, nesta noite, daqui a poucos instantes, às 10h30 da noite, o nosso primeiro debate com os candidatos a governo do Estado. E quem está aqui comigo é o jornalista Cláudio Andrade, apresentador aqui da RBC-TV, que vai mediar esse debate. Cláudio, serão cinco blocos em que os candidatos vão poder fazer questionamentos, enfim, apresentar as propostas. Como é que vai funcionar? Boa noite, Manu. Boa noite a todos. Pois é, é um momento importante, realmente. Logo mais, daqui a pouquinho, em 22 horas e 30 minutos, tem o debate, onde os candidatos vão poder, justamente, porque o importante é para o eleitor que está em casa, poder conferir realmente as propostas. Como você falou, são cinco blocos ali, com perguntas dos telespectadores, dos internautas e também com perguntas dos candidatos entre si. Então, estou muito feliz de mediar esse debate, logo mais 22 horas e 30 minutos, que está aí, então, coroando, né, a cobertura das eleições da RBC-TV 2018, que vem fazendo aí entrevistas individuais com os candidatos ao governo do Estado, com os vice-candidatos ao governo, também com os senadores. E hoje, então, esse debate, logo mais 22 horas e 30 minutos, para o eleitor poder escolher bem direitinho aí o seu candidato no dia das eleições. Além da participação dos candidatos, também, os nossos telespectadores mandaram perguntas, como tu falaste, Cláudio. Muito importante também essa mobilização de quem assiste a RBC-TV, não é mesmo? É verdade. Olha, eu estou impressionado. Foi uma participação muito grande. A RBC-TV, em apenas aí, dois meses, já tem mais de 3 milhões de telespectadores, de internautas, participação pela internet. Então, a gente está muito feliz. A participação foi muito grande. Pena que não dá para colocar todo mundo. Mas vão ter várias perguntas ali dos nossos internautas, né, dos nossos telespectadores também, para o pessoal poder também ter uma ideia das propostas reais dos candidatos, como eu falei agora no dia das eleições. Obrigada, Cláudio. Então, é daqui dentro de instantes, a partir das 10h30 da noite, o nosso debate com os candidatos ao governo do Estado. Esse período eleitoral muito importante para a gente poder refletir, preparar melhor o nosso voto com responsabilidade, para decidir aí quem vai atuar nos cargos do nosso legislativo e também do nosso executivo no nosso regime presidencialista. Por enquanto, essas são as informações. Qualquer novidade, eu entro ao vivo novamente. Eleições 2018 na RBC-TV. Obrigada, Manuela. E a gente segue falando sobre eleições, porque o programa Cruzando as Conversas da sexta-feira passada encerrou a série de entrevistas com os candidatos ao Senado. O entrevistado foi o candidato pelo PCB, Kleber Soares. A entrevista foi conduzida pelas jornalistas Thaís Teixeira e Jocélia Bortoli. Confira. Eu quero ser senador e eu acredito que, chegando lá, nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos buscar para o Rio Grande do Sul esses investimentos que vão ser canalizados para a cultura, para a educação, para o esporte. O trabalhador pode ter certeza que eu sou pela revogação da reforma trabalhista e o Senado são apenas 81 senadores. São pouquíssimos votos. Então, as pessoas têm que prestar atenção em quem é o senador dela. Se a pessoa quer se aposentar e o senador que ela pode vir a votar é a favor da reforma da Previdência, a reforma da Previdência não vai permitir que essa pessoa se aposente. Então, a pessoa tem que saber o que ela quer para si. Se ela quer que termine o emprego informal e nós voltamos a ter a nossa carteira de trabalho assinada, então a pessoa tem que saber quem é pela revogação da reforma trabalhista. A pessoa tem que saber quem vai ser contra a reforma da Previdência porque quer que as pessoas se aposentem. E nas comunidades, as pessoas têm que saber quem conhece lá dentro da comunidade e sabe que o projeto social pode salvar o filho daquele senhor, daquela dona de casa, daquela pessoa que mora lá na comunidade. Sabe que o projeto social, que o investimento em escola de turma integral pode salvar o filho dela da criminalidade. Por isso que eu quero ser senador pelo Rio Grande do Sul. O Jornal da RDC termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mas continue aqui conosco porque em instantes começa o debate com os candidatos ao governo do Estado do Rio Grande do Sul. Muito boa noite e até amanhã. Música 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 RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.